Olá, estamos no ar mais uma vez com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22, na Vivo e também na Sky HD e na Claro TV. Olha, são cinco canais que assistem o nosso programa todos os dias aqui na origem da PUC TV, Canal 24 em HD. Hoje nós vamos debater a política, vamos falar de Goiânia, vamos falar de impeachment, vários assuntos aqui no nosso programa, e nós convidamos o vereador Djalmar Araújo, ele que é da rede, para debater conosco e também Ulisses Saez, meu companheiro aqui de todos os dias, faz parte do programa. O vereador Djalmar Araújo, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, já esteve aqui, né? Boa noite. Boa noite, boa noite Ulisses, boa noite Silvestre, é um prazer meu estar com vocês. Ulisses Saez, boa noite. Boa noite João Silvestre, boa noite especial para os nossos telespectadores e também para o nosso convidado, vereador Djalmar Araújo. Vamos começar falando de Goiânia. Goiânia é uma cidade, claro, grande, uma capital, onde tem muitos problemas, tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa sendo feita naturalmente, mas Goiânia tem muitos problemas. E o vereador Djalmar Araújo, ele que já tem vários mandatos, conhece mais do que ninguém a história e o momento político da nossa capital. Ele que é pré-candidato aí pela rede, também vamos falar agora sobre a capital, Goiânia. O goianiense, ele não é goianiense, veio para Goiânia, mas é mais goianiense do que a maioria dos que moram aqui. Goianiense de coração, né Djalmar? Graças a Deus, a cidade que me acolheu, eu cheguei aqui no final do décimo 70, no final da ditadura militar, saí de um povoado chamado Tabuleiro, são 37 casas, Luiz, e hoje está com 55. Sete vendas, sete vendas, né, sabe, venda é lugar onde o pessoal toma cachaça assim e tal, como torrenozinho, bodezinho frito, né, e bode frito. E também tem muito, eu fiz um documentário lá, falando da cidade, do povo, do sertão, eu acho que aquele povo é um grande aprendizado, foi um grande aprendizado, eu volto para lá, minha mãe tem casa lá, nós voltamos, continuamos, temos os meus amigos, muitos partilhos ali do sertão, nós fomos perseguidos pela ditadura na época, meu avô é do antigo MDB, aquele MDB autêntico, hoje o MDB é... Mudou muito, né? Mudou muito, né? Então, a minha origem é o sertão mesmo, da Caatinga, de Guimarães Rosa... O povo lá é feliz! Não, a minha casa, da casa do cantador Elomar, Figueira de Melo, e do grande cineasta que criou o Cinema Novo, o Glauber Rocha, 200 quilômetros. O povo feliz, lá ainda tem a felicidade ainda, né, porque o local como esse é tranquilo. É pagando as contas com a mão, né, trabalhando de baiazinha, de tarde, de noite, ainda tem a felicidade. Eu fiz um documentário lá, O Sol que a Terra Matou, que conta despolitizado, não tentei politizar o documentário. Essa felicidade que o senhor acha que tem esse pessoal, que esse pessoal tem, pessoal do sertão, mais íngreme, deslocado dessa grande civilização, o senhor acha que essa grande felicidade, essa grande alegria, ela existe porque não existe a notícia sobre corrupção, sobre denúncias, sobre falta de segurança que a gente vive nesses grandes centros urbanos? O senhor acha que essas pessoas são felizes porque ainda não foram contaminadas por essa parte ruim da vida da sociedade? Em parte, sim, porque eles conhecem a corrupção, porque chegou lá, está a televisão, chegou até o zap, que está fora do ar. Agora, eu acho que é uma questão mais cultural de relacionamento de amigos. Se conhece as pessoas, se conhece o vizinho que conhece o outro vizinho, então há uma relação de amizade forte, esses laços fraternos que não existem em Goiânia, não existe em Goiânia, não existe. Nas grandes cidades, praticamente. Nas grandes cidades, não existe mais esses laços fraternos, de amizade, geralmente um parente, casa com outro parente, etc. Então, lá tem esses laços, o vaqueiro, que é amigo. Às vezes, eu me lembro que lá em casa, às vezes, não tinha o café, minha mãe ia lá, me pedia para fazer uma visita, e a pessoa dava o café para a gente. Me lembro desses fatos, tudo que ocorreu no passado comigo. Emprestava para pegar depois. Então, existe uma relação, meu pai era vaqueiro, e às vezes ele trocava um cavalo por outro, e o cavalo louria murcha, que é um negócio danado, não serve para nada. Ele acabava passando cavalo louria murcha para os outros. Mas, por falar, é isso, um pouco isso, viu, Luiz, o sertão, é um pouco isso. Mas tem um detalhe também, viu, Djalma, muita gente acha que aquele pessoal que está lá no sertão, sentado ali, não sabe nada, sabe tudo. Não, são filóso. Acompanha tudo, né? São filóso. Sabe tudo. São filóso da vida. Eu me lembro, entrevistando o Alcebides, ele falou assim, ô gente, tu não sabe de uma coisa que eu ia dizer. Se não fosse esse maracujá e essa tal de Bolsa Família, que o governo dá de esmola para a gente, esse sertão não era nada. Você está entendendo? Olha que filosofia. Ou seja, ele vive do maracujá que nasce, produzindo a região lá, e a Bolsa Família. Esse sertão já estava na miséria. Mas lá chegou, lá chegou a água, é bom dizer isso, lá chegou a água, não tinha água, certo? E, enfim, melhorou muito a vida. Devagarinho as coisas vão chegando, né? E é natural, porque o mundo vai globalizando, as coisas vão chegando, né? Isso é o servidor, o nordestino, está com 80 e pouco anos, ele tem aquele carro antigo, dele não é rural, não. Antes era um carro bem antigo. E ele enxerga pouco, ele sai da casa dele, 15 quilômetros, para ir o povoado. 15 quilômetros, não, 5, desculpa. E ele enxerga praticamente zero. Mas todo mundo sabe, sábado de manhãzinha, cedinho, 7 horas da manhã, ele vai. Ele vai, chega praticamente assim, dirigindo assim, no escuro. Ninguém fica na estrada, porque é o dia que o Acebido vai ficar. Já sabe quem vai vir. Eu não fico, nem zumento. Nem zumento. Eu fico, porque o Acebido está vindo aí, quem vai ficar na frente? O Acebido. É bacana isso, é importante. Agora vamos deixar um pouquinho essa coisa linda que é o nosso interior. O Sertão. O Sertão Guimarães Rosa, eu estava falando. Maravilhoso, não é? Quem ensinou Guimarães Rosa a escrever foi o Manoel Zão, você sabe disso. É verdade. Porque, na verdade, lá no Sertão ainda existe felicidade, lá ainda existem as coisas puras. Já não está tão importante quanto antigamente, porque hoje as redes sociais chegaram, o progresso chegou. O político vai lá uma vez por ano, quando é a época de eleição. Vai, mas todos compram o voto. Lá o voto é... E paga mesmo. Mas aí nós vamos voltar aqui para a Goiânia. A Goiânia é problemática. A Goiânia não tem aquela paz, aquela tranquilidade que tem lá no interior. Existem os caciquinhos de lá também. Lá tem os cacicão lá, que também está. Tem cacicão. Aqui nós temos cacicões também. Mas, Djalma, hoje, como vereador, você, assim, com a pretensão de chegar a prefeito de Goiânia, tem que mudar muita coisa em Goiânia? Goiânia precisa ser reinventada, reconstruída do ponto de vista urbanístico, saúde, segurança pública, que não é só responsabilidade do Estado, é responsabilidade também do município. Trânsito, mobilidade. Trânsito, mobilidade urbana, transporte coletivo. Então, a sustentabilidade que o prefeito, esse prefeito que está perguntando, ele desconstruiu porque ele verticalizou a cidade, entregou a cidade para as grandes empreiteiras, entregou a cidade para o setor imobiliário, construção em qualquer lugar. Hoje, Goiânia precisa ser reconstruída. O que eu penso disso tudo, dessa reconstrução? Você tem que, primeiro, checar quantos milhões da prefeitura de Goiânia. Tem que fazer um balanço, o que está devendo. Nós precisamos pegar esses contratos todos e dizer o seguinte, olha pessoal, a maioria dos contratos de vocês foram superfaturados, isso é em torno de 30%, 40%, a maioria dos contratos, com construtora, com fornecedores. Mas só acredito que foram superfaturados mesmo? É, 30%. A questão, por exemplo, além, sem falar, tem roubo, porque a comida das crianças, a merenda das escolas, desviaram mais de 20 bilhões. E por que ninguém fala sobre isso? Não, falou, houve repercussão nacional, só não conseguimos investigar lá na Câmara Municipal de Goiânia, que a prefeitura tem maioria. Eles conseguiram desviar comida de criança. Um tal de empresa, Calcentro Telemarketing, 115 milhões para atendimento, 156, está sendo investigado pelo Ministério Público. Então, as irregularidades são muitas. Nós precisamos, primeiro, botar, somar isso tudo, chamar o pessoal para conversar. Olha, nós não podemos pagar isso, nós não podemos refazer todos os contratos, tem que ter um design de praticamente 30%, 40% para você começar a fazer um planejamento urbano, um planejamento das ações da administração e outra coisa, despolitizar a gestão. Porque nós temos hoje técnico qualificado, no setor de comunicação, no setor empresarial, nas grandes universidades, nós temos que começar a chamar essas pessoas para fazer política. Essa velha política que toma lá, dá cá, acabou. Muitas. Mas dá um dado aqui, uma obra que poucas pessoas sabem. Ali no Cascavel, você tem uma obra, no Corre Cascavel, isso mesmo, a ponte do Jardim América para o setor sudoeste. É, aquela ponte parece que não sai do papel. Não sai do papel. Quantos milhões foram gastos? O Telefércico aqui no Tirama, coisa absoluta. Construiu aquele túnel de forma desnecessária, 8 milhões de reais. Então, você tem que ter chamado o orçamento popular, que tem muita gente aí defendendo o orçamento participativo, eu chamo de orçamento popular, chamar as pessoas para discutir aonde devem ser aplicados os impostos. O orçamento do ano que vem, se não me engano, é quase 5 bilhões, 4 bilhões e tanto. E a prefeitura hoje não chega em investimento a nem 6%, 5%. Houve também um desastre com servidores públicos. Mas desses 5 bilhões, quanto é que se gasta com servidor público? Você gasta R$ 48,50. Aí você tem dívidas, você tem, por exemplo, na Comorguer, numa gestão passada, esse presidente da Comorguer aí, é um cara muito correto, atualmente. O de Berti Castro. É, exatamente. Foram desviados mais de R$ 27 milhões e você não pode ter uma empresa que paga salário de R$ 37 mil para um funcionário acima do teto constitucional. Então, Goiânia, a questão da saúde, estava desviando R$ 12 milhões da saúde para colocar aquelas plaquinhas de combate ao mosquito da dengue? Lá em um setor aí, vários setores de Goiânia, a empresa da cidade de Moçambra, deu um esquema de cidade de Moçambra e o ex-prefeito da cidade de Moçambra, uma empresa sem capacidade técnica, tem que ter capacidade técnica, desvendou, já estava assim, já para botar a mão, nos R$ 12 milhões. Nós conseguimos lá no MP, com o promotor Fernando Kleber, inviabilizar aquilo, conseguimos que o dinheiro voltasse para o município, R$ 12 milhões para colocar as plaquinhas de combate ao mosquito da dengue. Estar lá aquelas plaquinhas na porta das pessoas, Jardim Itaipu, eu lembro bem, Jardim Itaipu, lá na Saíba do Garavé. Então, nós conseguimos devolver aquilo, foi devolvido para o município de Goiânia. Então, sem planejamento e com muitos políticos na gestão, nós precisamos dar uma despolitizada nisso, tirar esses políticos, já estão aí há muitos anos, e tentar reconstruir Goiânia. Colocar mais técnico, no caso. Sim, mais técnico. Mas como é que você vai colocar alguém na Secretaria de Educação? Tem que ser alguém na Secretaria de Educação. Hoje não, hoje pega da base de partido, ou seja, o partido... Não, tem que rouper com essa velha política. Se não rouper, não tem jeito, não tem jeito. Olha, Goiânia precisa da subprefeitura, são 12. Está no papel, foram criados, começamos com 8 já. Decentralização da administração, ela é fundamental. Foi criada na gestão do Iris Rezende. Foi criada na gestão, ele não teve coragem de colocar transporte coletivo. Ele diz que o Iris, falou isso em alto bom som, ele resolve em 6 meses. Tem 8 anos que ele não resolveu a situação do transporte coletivo. E outra coisa, transporte coletivo, Goiânia, Ulisses, você lembra que era um exemplo para o Brasil. É fácil reconstruir, não é? É fácil reconstruir. Chegamos a ter o melhor sistema de transporte do Brasil. Você tem uma ideia, nós tivemos duas licitações só. Uma na época do Iris e a outra na época do Iris. A segunda foi extremamente questionada. Que as mesmas empresas estão operando o sistema. Não pode. Nós precisamos fazer uma outra licitação. Doa quem doeu, uma outra licitação, para que o cidadão tenha a opção do transporte melhor, um transporte de qualidade. Nós temos a tarifa mais cara e o pior transporte coletivo do Brasil. Isso é verdade. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC-TV, na NET Canal 22, na Vivo TV, na Sky HD e também na Claro TV e no Canal 24, claro, aqui pela PUC. Olha, eu tenho uma notícia, Ulisses, que pouca gente está sabendo a respeito dessa notícia, que eu vou falar aqui agora com relação aos televisores de Goiânia. Você sabe que estão acabando todos os TVs, as TVs de analógica vão acabar. Sim, sim, estão. E Goiânia deverá ser no dia 25 de outubro do próximo ano. Goiânia e as grandes cidades aqui do entorno, todas terão que já estar dentro do sinal digital. Vai acabar a TV analógica. E o Ministério das Comunicações disse que no dia 23 de março. Goiânia está aqui, as cidades são Abadia de Goiás, Abadiânia, Alexânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brasabrante, Caldazinhas, Campo Limpo de Goiás, Caturaí, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Itaú Sul, Leopoldo de Bulhões, Nerópolis, Nova Veneza, Ouro Verde de Goiás, Pirinópolis, Santa Bárbara de Goiás, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Teresópolis de Goiás e Trindade. A data, 31 de maio de 2017, todas essas cidades, inclusive a Goiânia, não terão mais a TV analógica. Parece que Rio Verde já está totalmente digitalizado. Eu me lembro de televisão um dia, eu era garoto, perguntei para minha avó, como que é a televisão? Ela falou assim, tem um bocado de chuvisco, chuvinha, essa é a coisa, é uma chuvinha. Mas eles não conseguiram acabar com o rádio, né? É verdade, não, esse está só crescendo, o rádio é só evoluir. Imagine hoje se o rádio existisse, se colocasse para ser vendido, seria... Nossa, o rádio hoje está crescendo mais, inclusive já não se admite mais celular que não tenha rádio, as emissoras de rádio estão crescendo, as emissoras de rádio AM também vão acabar, viu? No estado de Goiás, no Brasil inteiro, Goiânia já tem algumas emissoras que já vão digitalizar, o interior do estado de Goiás, esse ano, todas estarão digitalizadas, inclusive a nossa, viu, Lixaco, todos os equipamentos compram. Nós vamos, falando em comunicação, desculpa, eu falei aqui, te cortei, né? Não, fica à vontade. Não, é uma descortês. Não, que isso, fica à vontade. Precisa, essas rádios comunitárias que o pessoal, né, precisa ser incentivada nas comunidades, não é só de rádio comunitária, as pessoas precisam comunicar mais. Então, eu vou fazer uma denúncia, fazer um projeto... Vou fazer uma denúncia de rádio comunitária aqui. Não, estou falando dentro da legalidade. Não, dentro da legalidade, eu vou fazer uma denúncia aqui. O governo federal, ele solta rádio comunitária à torta direita. A todo. Mas não dá condições, porque é uma associação comunitária que compra uma rádio comunitária, gasta cerca de 15, hoje há 15, 20 mil reais para montar uma rádio comunitária, mas a rádio comunitária, ela tem as obrigações trabalhistas, se você trabalhar na rádio comunitária, tem que assinar a carteira, tem todas as despesas, tem a energia elétrica, tem o telefone, tem o aluguel, tem a manutenção da rádio. Caturaí, aqui, próxima, a rádio fechou. Foi isso, Caturaí? Fechou a rádio, porque não tem condições de sobrevivência. Itaussu, a rádio está fechada, porque não tem condições. Caturaí. É, então o governo federal faz, apenas fica soltando rádio comunitária para todo lugar. Ele solta, mas ele não dá incluído. As pessoas entusiasmadas, é como a reforma agrária, você dá até a mesma condição do jeito de trabalhar. E o que está acontecendo, Ulisse, as rádios, agora eles vão dar rádio para as comunidades calungas, para aquelas comunidades de pescaria na beira dos rios, como é que eles vão manter uma rádio, no mínimo, 3 mil reais, de energia elétrica, sem planejamento, sem coordenação, sem viabilidade. Então, é um absurdo o que o governo federal faz e está soltando rádio. Essa é a história, você dá a vara, mas não dá o anzol. Mas não dá o anzol. Então, a hora que eu estou falando de cidade razoavelmente grande, porque Itaussu tem uns 8 mil habitantes, Caturaí é menor um pouquinho, mas está aqui na grande Goiânia, comunidade como essa. E não estão conseguindo manter uma rádio, agora você imagina cidades menores do que essa. rádio precisa, é necessário que tenha uma rádio, toda cidade tem que ter uma rádio, mas é necessário que o governo também, dê algum subsídio para que essas emissoras venham a sobreviver. Do jeito que está, não pode. É uma política de continuidade, tem que dar uma continuidade nesse tipo de serviços oferecidos, principalmente nessas ações, nessas concessões oferecidas pelo governo federal. O problema é que não há um planejamento, além de não haver esse planejamento, não há uma continuidade. E essa política de comunidade... O grande objetivo da rádio comunitária é acabar com a monopolização, que eles falam que a Globo tem, que a grande rádio TV tem. Você sabe do orçamento do ministério? 0,5%. Na França tem 2% do orçamento para a cultura. Então, a cultura não é valorizada nesse país. A cultura comunitária, as expressões do povo, não são valorizadas. Você tem 0,5%. Você tem o Ministério da Cultura, é importante, é importante. O Juca, que está lá, que é um cara bom, é importante. Mas você tem 0,5% de orçamento. Mas você vê estatais como a Petrobras, gasta dinheiro demais. Sim, mas ele tem que ir para a cultura. Com esses grandes artistas globais. Não, mas eu estou falando de cultura regional. Pois é. Esses artistas globais que pegam lá, tudo bem, utilizam a lei, é um direito. Agora, pega o dinheiro, o dinheiro vai direto para a Petrobras. Me lembro que eu tive até no choro da Baiana, Maria Bethânia, que foi patrocinado pelo Petrobras, que patrou outros artistas. Nós precisamos patrocinar a cultura regional. Ainda Cruz, rapaz, aquele cantador, o violeiro. Estive até no teatro lá com ele, outro dia, contando os casos da Bahia. Estava o Juraí, estava o Xangai. Aqui nós temos muita gente fazendo cultura. Tem o Lu Tavares, o cantador que está lançando o violeiro. O Brandão, rapaz, o Brandão fez muito trabalho, o Carlos Brandão, excepcional, musical. Olha, eu estava lembrando uma rosa. O Juraí, você tem muita gente, boa. Aquela dupla, André e Andrade, que também são cantadores, são violeiros. E não é valorizado. A Secretaria de Cultura não tem dinheiro. O Estado, muito menos. O governo federal tem, mas está jogando nas grandes estrelas, às vezes. Joga nas grandes estrelas. As estrelas é o povo. O Juraí da Cruz, por exemplo, sujeito que fez um trabalho extraordinário, faz um trabalho extraordinário. Aqui você tem vários cantadores, muita gente. O Afra. O Afra é cego. Chico Afra, muito bom. Quem melhor interpretou a música do Elomar, Arrumação, foi Chico Afra. Chico Afra. É verdade. Mora aqui na saída de... Ele tem deficiente visual. Deficiente visual. Um belíssimo cantor. Olha, a voz do Chico Afra é inquestionável. É verdade. Mas eu concordo que você precisa investir na cultura. Agora, o caso das rádios... Uma ideia interessante, falando em cultura na cidade de Goiânia, você tem que chamar o circo cultural. Você tem que ter isso em várias... A cidade dividida em sete regiões. O Ulisse vai lá apresentar as poesias, que você sabia que o Ulisse é poeta. 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 Incentivar a poesia, incentivar os rústicos. Você falando, por exemplo, isso em nível... Circo cultural, em nível de Goiânia. Nível estadual. Você pega a própria prefeitura de Goiânia. Prefeitura... O prefeito Paulo Garcia recuou em vários projetos que foram criados, gestados, na própria gestão do prefeito Iris Rezende. Isso, é isso. Ou seja, desfez os projetos. O canto de ouro, que era ouro mesmo. Coleção Goiânia, Inverse e Prosa. Mil coisas. O senhor não acha que isso é errado? Ou seja, o prefeito, ele só vê na cidade ações emergenciais, tapa-buraco. E a questão cultural parece que a gente fica devendo ir para as outras grandes capitais do Brasil. Você começa pela educação, que ele prometeu, 81,5, construiu. Você tem 40 mil crianças lá fora da escola. Os projetos culturais, ele desconstruiu todos os projetos culturais, dizendo que não tem dinheiro, mas tem dinheiro para investir 10 milhões para construir o túnel ali da Avenida Araguaia. Você tem que investir em cultura, porque, como muito bem falava o Betinho, só a cultura, a educação, pode transformar um país, uma cidade, um mundo, enfim. Então, só a cultura pode fazer isso. Em Goiânia, hoje, todos os nossos projetos, esse projeto, por exemplo, você estive lá no lançamento do seu livro, ele foi desconstruído, foi desconstruído, foi lindo, importante, você incentivava as pessoas. O que precisa ser reconstruído, tudo isso, do ponto de vista dos escritores, do ponto de vista de chamar esse pessoal para fazer um projeto cultural para a cidade, precisa fazer um projeto cultural para a cidade. Nós precisamos incentivar, eu até apresentei alguma coisa lá na Câmara Municipal de Goiânia, é o chamado circo cultural, o que é isso? São as expressões culturais do cotidiano de cada bairro. Você tem filme, grandes filmes, você pode, quer dizer, tem o direito autoral, tem uma expressão que não me recordo aqui, que às vezes perde, você tem que levar Mazarop, porque a sociedade às vezes não conhece Mazarop. E todo mundo gosta, né? fazer a discussão, fazer a discussão, reconstruir esse processo. Aliás, construir, né? Que esse aspecto você tem que construir. O cinema é muito caro, as pessoas não dão conta do cinema no teatro, você sabe muito bem disso. É verdade. É muito caro. Nós temos que sair do centro para os bairros com projetos culturais, tentar resgatar essa cultura que está pulsando em todos os cantos da cidade. Você tem poeta, eu conheço sanfoneiro, violeiro, você tem muita gente no anonimato, nós precisamos botar esse pessoal. Você resgata aquela manifestação artística e eleva também a autoestima dessas pessoas. A autoestima. Você imaginou a dona Francisca lançando um livro? Porque a Cora Coralina nunca... A Cora Coralina mesmo, ela foi um fruto... A doceira ali... Ela foi descoberta, porque na verdade ela sozinha não ia lugar nenhum. Nós precisamos descobrir os talentos goianos. Existem muitos talentos goianos que estão aí, que precisam ter apoio. Eu faço até um apelo que nas rádios goianos, pouco se roda a música popular dos goianianenses. Nós temos talentos, muita gente talentosa fazendo... A Mauri Garcia, por exemplo, um grande talento. Ai, como é. Um grande talento. Grande repórter, grande cantor, cara do meio rádio. O Luiz Augusto, o Luiz Augusto. Tem gente demais. A Maíra, a Maíra, um dos maiores talentos da música popular brasileira. Você sabe que o Luiz Augusto e a Mauri Garcia começou no rádio esportivo. Maria Eugênia, tá? Começou no rádio esportivo comigo, inclusive nós trabalhamos no rádio. Ele fez muito esporte, a Mauri Garcia. Foi. A Mauri fez muito esporte. Menino, muito bom, bom repórter. Um talento. E um talento. A Maíra, a Maíra teve um show a semana passada cantando Led Zeppelin, Jane Joplin. Falaria que tem o Fridão. Não é de Goiânia não, mas mora aqui em Goiânia também. A outra que eu encontrei a semana passada foi o Bororó. Bororó, Bororó. Tá com um projeto com os Calunga, um projeto importante, que envolve o Chico Buarque de Holanda. Precisa de apoio, buscando apoio do Legislativo goianiense. Um projeto muito importante. Eu acho importante que os pré-candidatos, o pessoal que tem intenção de ser candidato a prefeito como você, que é pré-candidato, coloque também a cultura como um dos seus objetivos. O Paulo Garcia gosta da Madonna. É difícil, né? Aí é complicado. O Paulo Garcia gosta da Madonna. Aí não vai colocar o Ricardo, né? Daquela outra, como é que é? Aquela que rebola e tal. Ele não gosta da cultura popular. É isso, tá? É o Beyoncé. É o Beyoncé. Pode tirar uma horinha. Pode ouvir lá na casa dele, tranquilo. Pode ouvir na casa dele, mas nós precisamos incentivar. Não tenho nada contra essas pessoas. Acho que tá certo. O gosto popular das pessoas, não tenho nada contra. Agora, preciso valorizar aquilo que nós criamos no dia a dia. Então, o Paulo desconstruiu os projetos culturais no município de Goiânia. Ele desconstruiu a cidade do ponto de vista também da economia, do ponto de vista da gestão, do dinheiro público, o cidadão paga os impostos. Goiânia hoje, aí um cidadão falou, qual é os grandes desafios para a cidade? Se chover em Goiânia cinco dias, a cidade transforma em lagoas. Você pergunta por quê? Porque verticalizou a cidade, o jardim ali, Jardim Goiás, verticalização toda, a cidade e as nossas galerias, boca de lobo, são da década de 68, 70. 10% da água cai hoje, né? Cai hoje em Goiânia, humanamente impossível. Ela tem que sair para algum lugar, porque a natureza não comete crime ambiental, não. Foi cometer vários crimes ambientais na cidade de Goiânia. Porque é um plano diretor que foi feito para os empresários, tá? E os empresários querem ganhar dinheiro, né? E constroem do jeito que eles querem. Então, o grande desafio de Goiânia é a drenagem da cidade, é um grande desafio da cidade de Goiânia. Tá certo, vamos para mais um intervalo. A Somo Goiânia é uma grande lagoa, né? Vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Hoje nós estamos conversando com o vereador da Rede Sustentabilidade, de Jaume Araújo. Ele que foi do PT, também deu uma passagem aí pelo Solidariedade. É, o PT queria me expulsar, eu tive que dar um pulo no Solidariedade, nada conta. Mas o senhor sentiu falta do PT ou o senhor deu, foi graças a Deus? Eu não mudei, quem mudou foi o PT, né? Quando as pessoas mudam, não há motivo de sentir falta. O PT mudou ao longo da história, era um partido que queria fazer grandes transformações, mas juntou com a parte podre da política brasileira e não soube fazer política com a parte podre, né? Ah, então eu vou fazer uma pergunta para você aqui, para o Lissa, é o seguinte, quando o Lula foi presidente, eleito presidente pela primeira vez, ele pegou Henrique Meirelles aqui, que era do PSDB, ele fez um governo junto com o Renan Caileiros, ele fez o governo junto com o Zé Sarney, pegou aquele grupo, todo mundo criticou na época. Mas se o Lula não tivesse feito aquilo, aquele governo, aquelas conversações, um governo praticamente suprapartidário, ele não teria chegado ao final do governo, ele seria. Todo mundo apostava que não. Lula tem uma facilidade de dar com gente picareta, né? Diferenciados. Lula é um bom malandro, né? Então ele dá conta, conhece a Manadar e toda, citou da velha política brasileira. Então ele soube entrar e sair junto com esse pessoal, houve algumas conquistas sociais, ninguém está questionando isso, houve grandes avanços, mas a Dilma, ela não deu conta de gerenciar o presídio. Mas por que, Fichal, deixa eu perguntar para vocês aqui o seguinte, por que a Dilma não deu conta? Ela é mais petista do que o Lula? Não, a origem da Dilma, a Dilma nunca foi petista, ela veio do PDT. PDT, né? PDT. A primeira função dela foi ser diretor administrativo da Câmara Municipal lá de Porto Alegre, faltou para ela competência, planejamento, faltou para ela competência, planejamento, humildade que ela não teve, e acreditou nas raposas políticas brasileiras. Então o conjunto da obra da Dilma, que deságua aí num processo de encontro da obra, não é um caso específico, que o Jovaí vai lá e lê um processo que todo mundo faz pedalada, mas o conjunto da obra, quem financiou a campanha da Dilma? A campanha da Dilma vieram do dinheiro sujo da Petrobras, e assim também do Oeste. Então o que a rede defende? Novas eleições. Novas eleições, porque nós não acreditamos nesse Congresso que é presidido por um dos maiores corruptos. Mas o senhor acha que a Constituição, ela permite uma nova eleição agora nesse momento? O senhor acha que vai ter que mobilizar o Congresso Nacional, a Câmara Federal, a aprovar uma emenda lá para que haja essa nova eleição? É, tem que ser aprovada uma emenda para novas eleições, porque eu acho que esse pessoal que aí estão, você tem, eu vi aqui o dia do impeachment, Luiz, eu vi algum deputado e pensei que os caras tinham morrido. É verdade, eu falei, mas o cara está lá vivo. É verdade, muita gente antiga. Então é preciso ter uma renovação, uma renovação de tudo isso. Mas hoje o PT e alguns outros partidos, alguns políticos, estão defendendo novas eleições. Eu não vejo nenhum caminho para isso. Primeiro, o vice-presidente, saiu uma notícia hoje no jornal aí que a Globo, foi até, eu acho que foi no jornal da Globo, que a Dilma iria renunciar e exigir novas eleições. Espera aí, ela pode renunciar, mas ela não pode renunciar ao vice. Eu defendo nas eleições, uma PEC que seja encaminhada para o Congresso Nacional, para ter novas eleições. Mas só assim? Não, mas uma PEC não é possível. Não tem forma. É fazer esse ajeitamento, manobra, por isso que não. A não ser que o TSE caçasse a chapa. Aí sim, aí seria. Essa seria a ideia certa. A rede sempre defendeu essa tese, caçar a chapa, Dilma e Temer. Aí sim. Porque o dinheiro que injetou na campanha da Dilma, que também é a campanha do Oeste, vieram de onde? Das grandes empreiteiras, dos caixas dois da vida, que tem lá da Petrobras, o que era o projeto PT? Você pegar as estatais e financiar um projeto de governo. Isso é interessante. Do outro lado também. Deixa eu ouvir, é só falar aqui com as pessoas que estão nos assistindo aqui. Hoje não tem zap, né? É, não tem zap. Então assim, o Djalma falou que o TSE pode caçar a Dilma e o Temer. O senhor Temer. Aí, senhoras e senhores, o Eduardo Cunha assume a presidência do Brasil. 90 dias e convoca novas eleições. É bom isso? Pois é, mas aí existe a proposta também de caçar Eduardo Cunha, caçando Eduardo Cunha, aí assumiria o presidente do STF. Mas isso não dá para fazer de uma vez só. Ou não, ou não. O problema é esse. Não assumiria o presidente do STF, não. Assumiria ainda o presidente do Senado, do Congresso, porque o Renan Caribe também está envolvido. Então, não dá para fazer isso de uma só vez. Silvestre, nós temos que recomeçar tudo de novo. Mas não dá para você derrubar a árvore e esperar ela crescer. Não dá, não dá. Então você pode dar um galho, depois pode o outro, para ela poder se restabelecer. Mas a população nas ruas quer que corte a geral. Isso, mas não tem como. A própria legislação não permite. Outra coisa. Suponhamos... Agora tem outro... Vale, o eleitor tem que melhorar o seu voto. Ele tem que melhorar o seu voto. O senhor acha que o eleitor não sabe votar, o eleitor ainda vende o voto, o eleitor avacalha na hora que não tem que avacalhar, na hora sagrada, no sufragio do voto. Olha, eu acho que 65% para o eleitor, ele ainda vende o voto. Quais 70% da população? Chama, mas olha... Vende por desinteresse, por favor, o tanque cheio de gasolina. É verdade. Estou falando das eleições para o que há, as municipais, que o partido. Existe mesmo, existe. Sabe, é um tanque cheio de gasolina, ele não pensa no futuro dos seus filhos. Talão de luz, talão de água, remédio, receitas. Analisar a vida das pessoas. Olha, eu vou botar nisso aqui, eu vou ver o que é que esse cara tem na vida. O que é que ele cresceu, ganhou fortuna na política, então o eleitor podia, pelo menos, fazer essa avaliação. Mas o senhor acha que a justiça eleitoral também é muito complacente? Não, entra demais. Ela é leniente, por quê? Porque a justiça não devia aceitar promessas que não serão cumpridas. Exatamente. Está enganando o eleitor. A justiça eleitoral acha que é normal. O modelo de uma vez é o seguinte, se você não cumprir até dois anos, você tem que exalpar. É? Mas, Lê, tem um detalhe também. Você não pode culpar só o eleitor, não. Não, não estou culpando só o eleitor, não. O eleitor. Grande parte do eleitor ainda troca o voto, por favor. Olha, analisa bem, vamos voltar um pouquinho atrás aqui. Nós tínhamos todo mundo comprando o seu carrinho à vontade, a economia. A economia estava muito estável, o cidadão podia comprar o carro, o cidadão tinha o filho na faculdade, o cidadão morava num apartamento, dava conta de pagar o aluguel, o condomínio certinho. Aí, a presidente Dilma candidatou à reeleição. O Brasil estava muito bem. Paulo, Paulo. Aparentemente, para quem não sabe, lá no fundo do posto, a parte financeira que eles não divulgavam, o Brasil estava bem. A Dilma veio na televisão e falou, gente, está tudo bem. Mas não estava. Espera aí, deixa eu te falar. Na hora do voto, Luiz. Na hora do voto. Na hora do voto. Na hora do voto. Ali foi um voto de forma contrata. Todo mundo, olha, baixou a energia elétrica, não vai subir. Nós não temos problema nenhum no Brasil. A gasolina na época, a gasolina até barateou, baixou o preço. E sentiu a dívida pública assustadora. Está certo. Então, diante de todos esses fatores, como não votar na Dilma? Sim, sim, votei na Dilma. Eu votei na Marinha no primeiro turno e votei na Dilma no segundo turno. Então, Ulisses, você concorda? Olha para você ver. O Nordeste, onde a maioria das pessoas são próprias, estavam felizes com a Dilma. Olha, deixa eu te falar um dado. O comércio vendendo, a indústria vendendo, o país andando, todo mundo de carro novo. Então, o negócio estava a mil maravilhas. Mas faltou uma coisa que o PT não fez. O Lula sai do governo com 82%. Ok. Ele esqueceu de fazer uma coisa, reforma política. Se o PT e outras forças democráticas, democrática, não estou falando nem só da esquerda, entre aspas, conseguissem a reforma política, nós tínhamos mudado esse modelo que está. Reforma política, depois reforma tributária, reforma agrária, aquilo que o Jango falou lá em 1963. Lembra disso? É verdade. Então, faltou isso. Agora, quando tu falar no sertão, eu concordo com você. Lá chegou a água, lá não existe gente passando fome lá no sertão. Não sei hoje. Já tem um ano e pouco, o Jango estava passando, não passa fome lá. O sujeito deixou de comprar, andava de moto. Cavalo era uma coisa mais eletrista. Chegue nem se faz. Chegue, moço. Todo mundo até de volta. Nem o berro. É por isso que votaram, amigo. Então, aí votaram, né? Vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos conversando com o vereador Djalmar Araújo. Ulissa, essa pergunta vai para vocês dois. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também tem. Existem duas possibilidades lá no Senado. Uma é que a Dilma vai ser caçada, vai ser afastada por 180 dias. Depois, com 54 votos, ela será afastada definitivamente. Mas, com 23 votos, 22 votos, com um terço e mais um voto, ela permanece no governo. Caso ocorra isso, Djalmar, que é uma possibilidade dela ficar no governo, como é que seria o Brasil com a Dilma no governo até o final do mandato? Ou até quanto período duraria isso aí? Para mim, na minha opinião, o governo da Dilma acabou. O que existe aí é o governo do Temer. Inclusive, já com novas alianças, ministro, etc. O governo da Dilma acabou. O pessoal do PT fala que é golpe. Eu estou aqui defendendo golpe. Estou falando do ponto de vista da realidade, da pergunta que você me pergunta. O governo da Dilma acabou. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista da questão da saúde. O PT nunca deu conta de resolver a questão da saúde. Ou no governo Lula, você falou, houve grandes avanços. Nós reconhecemos isso. O governo da Dilma acabou. Colocou o Temer, o Temer, que também é citado na Lava Jato. E vai ter um vice que também está sendo processado. É o Eduardo Cunha, está sendo processado. Tem o presidente do Senado, o Renan Carmelheiros, também processado. Nós falamos, olha, em São Gerais para todos. Agora, o governo da Dilma, se a Dilma continuar na governança, eu acho que nós vamos mais para o fundo do poço. O que vai haver no primeiro momento é uma expectativa da sociedade. Mas a crise é laguda. É uma crise do sistema capitalista. É uma crise do sistema capitalista. Concentração de mais de riqueza na mão do povo. Mas o senhor acha certo, por exemplo, o senhor está falando aí, o senhor não está defendendo o golpe. Não, não. A Dilma acha que é golpe, mas tudo bem. Não, não é golpe, não. A senhora acha, a opinião da senhora. A senhora é presidenta, foi eleita para isso. Claro, claro. E o do outro lado aqui eu acho que não é golpe, não, mas tudo bem. Como é que o senhor vê o, vamos dizer, o presidente virtual, que deve assumir a presidência da República por esses 180 dias, até, João, porque já há votos suficientes para essa abertura de processo no impedimento da presidenta no Senado. O Michel Temer já está montando o governo dele e, inclusive, disse que, afastado da presidenta, ele vai chamar até o Lula para uma certa composição, para conversar aquela coisa. O senhor acha certo o presidente Michel Temer, se for eleito presidente mesmo assim, através desse processo de impedimento, do início do processo de impedimento no Senado, já chamar o Lula, que é uma figura que está sendo execrada publicamente, com algumas denúncias aí também. O senhor acha certo isso? Eu acho que é uma das coisas mais absurdas, né? Isso aí parece picadeiro, né? Parece piada, né? Eu sinto que é brincadeira. Pode ser. Mas é verdade. 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 Olha só. Ele está formando um governo que ainda não houve resultado, mas, pelo andar da carruagem, já disse, já está mudando de casa, vamos falar assim, existe um governo com as velhas raposas da política brasileira, você vai ter o Eduardo Cunha, toda aquela tropa de choque do Eduardo Cunha e o processo está lá no STF, o STF está extremamente moroso, o Eduardo Cunha precisava ser caçado e o povo vai para a rua daqui a alguns meses. Você não acha que essa cautela do STF é necessária até para que não haja uma judicialização da política? Eu já estava vendo a judicialização há muito tempo. Pois é, justamente. O próprio STF já sentiu que ele está se judicializando demais, prejudicando o próprio poder judiciário, então quer dar uma refreada, uma freada justamente para não ter essa contaminação. Eu pergunto, um homem que as provas, todas as provas, contra várias políticas, a turma dele, não anda no processo. Lá naquela comissão ele faz todo jogo para não ser caçado e um congresso presidido por Eduardo Cunha, que praticamente caçou uma presidente, foi eleito pelo voto popular. Nós temos que analisar esses dois lados, é o conjunto da obra. A Dilma deveria ser caçada pelo Supremo Tribunal Eleitoral, porque é o conjunto, aí você caça os dois, caçaria os dois. Se houver essa conversa aí entre Temer e Lula, aí pode ter certeza que o TSE entra e o Tribunal Superior Eleitoral. O Supremo Tribunal Federal hoje, o ministro Gilmar Mendes, inclusive, suspendeu uma verba de 100 milhões de reais que a Dilma iria colocar na mídia agora. Ele baixou lá uma resolução, sei lá como que é, e impediu, uma liminar, impedindo que fosse gastado 100 milhões nesses últimos dias de governo agora. Ela anunciou ontem, ela anunciou redução na lei do imposto de renda, anunciou um pouquinho mais para o Bolsa Família. Que tanto foi reclamado pelos cidadãos no ano passado. Parece que existe aí um jogo, né? Eu estou saindo, vou deixar mais dívida aí e tal, vou enchar mais a máquina pública. Eu acho o seguinte, o Brasil precisa acabar com a velha política. É por isso que nós da rede sempre falamos. A velha política, o toma lá da cá, dos jeitinhos que existem. Essa reforma política, ela é essencial. Não justifica candidato, não tem um mandato. Se elege, mas o mandato, estava olhando o mandato da Gleice Hoffman, só de um grande figurino nacional, ela recebeu 9 milhões. Maria Dela, ministro, né? Sim, olha. E provavelmente um pouco foi para Cantão e outro pouco foi para o Filipe. Não, não, mas o que ela declarou, muito dinheiro foi colocado no bolso. Muita gente se enriqueceu nesse processo eleitoral, desses novos senadores, enfim. Inclusive gente do PT, olha, o tesoureiro do PT está preso. É verdade. Agora você vai perguntar para mim, o tesoureiro dos tucanos também não fizeram coisa errada? Fizeram coisa errada, eu acho que tem que... Tesoureiro do Rede não faz nada errado. Não, por enquanto não tem denúncia, né? Ainda não tem dinheiro ainda lá, deve ser muito pouquinho, né? A Marina, eles investigaram a vida da Marina, a KGB Petista investigou a vida da Marina. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. E não, graças a Deus, não conseguiu nada. A KGB Petista é um negócio de doido. Quando eles queriam me expulsar, abriam uma comissão de ética. O senhor foi devassado assim? Sim, fui, rapaz. Cheguei lá, tinha um desse tamanho de CDs, gravações, vídeos. Eles me filmavam da Câmara. Um dia eu vi um vereador, eu estava lá na tribuna fazendo algumas denúncias, e tinha um vereador que estava me filmando, era o vereador Carlos Soares. Estava me filmando, eu vi um celular assim, clareou na minha frente. E depois que eu fiz aquela denúncia, o PC do B, olha só como que é a vida, me jogou dois ovos aqui, e ovos, se não me engano aquele ovo era de avestrugem, não vi o ovo tão grande daquilo. Quando eu vi aqueles esquemas, aqueles esquemas de corrupção que estavam acontecendo lá no Mutirama, nós provamos que o ex-presidente de Mutirama contratou uma empresa, uma empresa para manutenção dos brinquedos. Até aí tudo bem, com dispensação, estava errado. Só que a empresa especializada em manutenção de equipamentos hospitalares. A conta dele foi bloqueada, e o Paulo Garcia responde junto com ele, porque apesar de não ter nada a ver, o prefeito, mas ele foi, ele que fez a dispensa da licitação. Comprar, sabe, equipamentos para manutenção, só que as empresas não existem. Aí a mulher falou, não, aqui funciona tal, de empresa tal, funciona tal. Vocês veem, não, nós trabalhando com hospitais, nunca Mutirama, pelo amor de Deus, nem conhece onde é Mutirama. Esse dinheiro dá ele para construir, sabe o quê? Um Cimei, no município de Goiânia. Então, na decisão, se não tiver tolerância zero com a corrupção, é difícil você administrar uma cidade. É, tolerância zero... Tolerância zero com a corrupção é possível administrar uma cidade como Goiânia, um Estado, um país, mas você tem que ter tolerância, mas as pessoas precisam participar através de comitês. Você tem que ter comitês nos bairros, a obra, o cidadão tem que acompanhar, porque isso está na lei 8666, a lei da licitação, tem lá um artigozinho que diz, o cidadão tem o direito acesso. É, quantos tijolos tem aquela obra, quantas manilhas, quantos sacos de cimento, só que as pessoas não sabem. As pessoas precisam também participar e denunciar. É uma transparência que não é transparência, né, Luiz? Fiscalizar e legislar, sabe, como pré-candidato, não pode falar que é candidato, nada, mas a função do poder legislativo no mandato popular é fiscalizar a gestão, é fiscalizar o prefeito, o seu secretariado, é fiscalizar e não ir lá atrás de um carguinho hoje, um carguinho amanhã, um carguinho depois, um carguinho depois de amanhã e fica o mandato engessado. O vereador chega da oposição e fala assim para mim, você não podia falar daquele negócio que está acontecendo lá, não? Eu falei, por que você não fala? Ah, mas se eu falar, eu pego meus carguinhos. Pode um negócio, Deus? Que humilhação. Mas isso é no Brasil inteiro. É, no Brasil inteiro. Infelizmente, é no Brasil inteiro. É, por isso que toma lá da cá. Não se governa. Toma lá da cá. O Lice não se governa sem isso. Mas se você não tiver capacidade de mudar isso, capacidade de enfrentar e dizer para a sociedade, alternativa é essa? Não há nada de dogmatismo, essa é a alternativa. Ô, Djalma, é muito fácil você, vereador, ter muitos mandatos. Quantos mandatos? Seis mandatos. Seis mandatos. E com voto consciente. A culpa de tudo isso é do Legislativo. Porque se todos os vereadores, o Lice S, cumprisse com a função dele real de fiscalizar, funcionava. Quando eu estava no PT, eu fiscalizava, né? Só que você tinha o partido te olhando, era aquela história, né? A gaúcha, assim, papa. Infelizmente, eu sou contra qualquer tipo de matança de animais. Aquela gaúcha direcionada para mim. Aí eu denunciava uma coisa. Foi aquela questão do mutirame que teve o secretário Luiz Carrovo, foi lá, prestou depoimento. Até que expulsaram o senhor. Me expulsaram. Aí eu corri para sair, porque o Osmar Magalhães queria me expulsar. E a legislação não estava muito correta. Se eu perdia, eu não mandato. Eu falei, pessoal da solidariedade, me acolhe aí, porque nós estamos construindo a rede. O pessoal falou, tudo bem, vem para cá. Nós te acolhemos aqui até surgir a rede. Eu fui um dos fundadores do PT. O Ulisses foi até candidato a vereador. Foi deputado. Foi candidato a deputado. Então, a gente era... Nós éramos aqueles sonhadores. Um país melhor, um país diferente. O PT não era tão contaminado como é hoje. Quem mudou, eu sempre digo, eles mudaram. Eu não. Eu continuo na mesma linha, com a mesma trajetória, com a minha vida simples, cidadão simples. Norte de Astin, que chegou aqui, que enfrentou grandes batalhas. E, graças à população de Goiânia, eu conquistei seis mandatos com muito voto consciente. É verdade. É um trabalho bem digno. O pessoal gosta muito da seriedade. Eu vou te falar aqui uma coisinha que nós fizemos em Goiânia, porque a população não sabe. O uso obrigatório do centro de segurança. Nenhor é prefeito. Todo goianiense que gostava de dar no carro, sem um cinto, acidente, vários acidentes. Nós apresentamos um projeto em parceria com o ex-vereador Marcelo Augusto Mozo de Moraes. Os Moraes foi vereador na Câmara de Goiânia. E o Marcelo até presidiu. E eu fui o último, nós três. Aí eu fui para frente, tornando o uso obrigatório do centro de segurança no município de Goiânia. Algo com vista e constitucionalidade. Porque aí a gente não podia legislar. Mas quando você não tinha uma legislação, aí apresentamos o Nyon, sancionou. O Nyon sancionou. Virou lei em Goiânia e depois virou lei nacional. Agora, um projeto desse, que muita gente não sabe, que surgiu da Câmara Municipal de Goiânia, tem importância muito grande na vida das pessoas. Quantas vidas foram salvas? Muitas vidas. A maioria dos acidentes com morte é porque o pessoal não está, ou não está, a pessoa não está usando. Aí voltando àquela pergunta, as pessoas ficavam livres, não queriam usar. 50% da população me xingava, 50% apoiava aquela ideia, aquela proposta. O Nyon, até isso, eu agradeço ele, aproveitar aqui para mandar um abraço para o ex-prefeito, teve a coragem, a sensibilidade de sancionar uma lei com vícios constitucionais, que depois virou legislação nacional e surgiu na Câmara Municipal de Goiânia. Então, mudamos uma cultura. Aquilo que era arcaico foi possível mudar através da legislação. E eu acho que é possível mudar. A esperança, a gente não sempre está batendo na porta da gente, na porta da frente. É verdade. Mas eu acredito que novos dias virão, melhores dias virão. E é o que a gente espera, que a gente deseja, o que todos nós queremos. Infelizmente, o programa chegou ao final. Sempre tem que falar isso, né, Ulisses? É lógico. Todo dia, porque o programa passa rápido demais, né? Quantos minutos ele pagamos? 48 minutos de fala, mas uma hora de programa. Tem que ser duas horas, vamos ficar aqui falando. Não contei nem a história do Gonçalim, rapaz. Pois é, rapaz. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar um outro dia para você vir contar a história do Gonçalim, né? Gente boa. Mas foi assassinado. Foi, né? Ah, então tem que ir. Chegava muita gente. Marcar uma hora. Mas vamos falar em Valentia, mas eu nunca vi um promotor valente aqui. Isso, eu ia te perguntar. Você tem um minutinho e fala como foi aquele episódio. Não, não, eu fui no debate lá. Eu presidi a SEIC, que investigou a máfia dos combustíveis no município de Goiânia. Certo. Várias denúncias, provamos isso por A mais B, que existe um cartel, ele existe, os preços são adulterados, são fraudes nas bombas. Eu levei para o Ministério Público a arquivar. Levei outras representações a arquivar. Eu falei para ele que era humanamente impossível ele continuar arquivando as nossas denúncias. Aí ele ficou lampião. Lampião, né? Eu falei, como eu não sou nenhum curisco, eu falei o seguinte, eu sou da paz. Aí ele ouvi, eu falei, o senhor está prevaricando, porque na medida que o senhor não investiga, ele falou que ele estava fazendo, era um projeto eleitoral. Que projeto eleitoral? Eu presido na Comissão de Direito do Consumidor, porque se nós sairmos daqui, a gasolina ali em Goianira é R$ 3,39, aqui quase R$ 4,00. E ele disse que era uma situação complexa, doutor Goiarmil. Complexa, sabe? As pessoas têm que ter sensibilidade. O promotor tem que ter sensibilidade com o consumidor. Essa luta minha vai continuar, vai continuar. Tem que continuar, tem que continuar mesmo. Bom, eu quero agradecer o Djalmar, hoje vereador, veio aqui no programa, batemos um papo gostoso aqui, eu gostei muito, espero que você que está nos assistindo também tenha gostado. Djalmar, foi um prazer falar com você aqui. Silvestre, eu quero te agradecer por estar aqui batendo. Prosa, prosa, você sabe o que é prosa. O Lir sabe o que é prosa. Eu também sei. Eu tenho o prosema, que é prosa e poema, né? Que aí, de enquanto, eu faço um prosema, né? Mas falando de uma cidade, a possibilidade de construir uma cidade verdadeiramente sustentável. Questão da moradia, questão da segurança. Para falar em segurança, precisamos fortalecer essa guarda municipal. Nós temos uma legislação, em 2016, que a guarda municipal tem condições de levar segurança para o cidadão. Nós temos homens qualificados, mulheres. Nós temos pessoas boas nessa cidade. O Goianiense é um homem muito bom, são pessoas boas. Nós precisamos valorizar o lado do jornalista, do Luiz Aécio. Nós conhecemos há uns 30 anos, né? 30 anos. Sempre eu continuo com os seus 45, e eu com meus 48. Então, nós queremos esse projeto de pré para discutir os dramas das pessoas e buscar solução para os dramas do dia a dia dos nossos goianiense. Tá certo. Muito obrigado a você pela participação. O Luiz Aécio. Obrigado, Luiz. Um abraço, João. Um abraço para os nossos telespectadores. Tá certo. Um abraço para o André Isaac, amigo aqui do Diálogo. André, ele é meu amigo. André. André Isaac. E o convite para você estar conosco aí na próxima segunda-feira, 22 horas, com mais um programa Canal Aberto. Até lá. Boa noite. Obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência. E aí E aí E aí E aí E aí